Música Nesse sábado, dia 3 de junho, a Feira de Cursos e Profissões abre suas portas também para o público geral. Os dois últimos dias do evento são livres para visitação da comunidade. A entrada na feira é gratuita e funciona das 9 às 18 horas no sábado e das 9 às 16 no domingo. Além dos estandes dos cursos de graduação, a feira conta também com a presença de projetos de extensão, empresas juniores, palestras com profissionais e apresentações culturais. Para Vitória e Ana Cecília, que vieram de Francisco Beltrão, o evento é uma oportunidade de conhecer novas áreas e decidir para qual curso prestar o vestibular. Vem pela primeira vez, a gente é de Beltrão, e está sendo muito legal, a gente chegou agora. A gente já viu filosofia, biologia. A gente veio com algumas pessoas com uma ideia mais certa, mas a gente veio com uma mente aberta para conhecer vários cursos, porque a gente também tem muitas dúvidas, né? E quando a gente conhece, a gente às vezes conhece coisas que a gente gosta e que a gente nunca imaginou. Alexia e Glenda aproveitaram a feira para visitar a maioria dos estandes e conhecer novas áreas. A gente foi em todos os que a gente achou. Todos, inclusive a minha folha está inteira. Inteirinha. Para humanas, e daí acabou que só uma área exata, daí várias surgindo ali, eu fiquei, ah, e agora? Vou fazer o que? Não sei ainda. E para quem ainda não tem ideia, visitar os estandes pode ajudar a escolher qual caminho seguir. Pedro veio para a feira acompanhado dos pais e da irmã, para conhecer um pouco mais dos cursos da universidade. Eu acho que como mãe, a gente só vai mostrando os caminhos e a escolha é deles, né? E a gente achou legal a iniciativa da feira, justamente por isso, porque tem cursos que a gente nem conhece. Então a gente vai vendo coisas muito diferentes, porque às vezes ali ele se encontra, né? Então a gente vai ver o que a gente vai ver o que a gente vai ver.